Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT Eu quero dizer-lhes tantas coisas que não sei por onde pensar Às vezes você se equivoca na vida e acha que pode conseguir tudo o que você quer Por favor, de verdade, perdona-me, perdona-me Josefina, não desiste das maldades Último capítulo de Quando me apaixono